E aí a carraguinha Cê tá doido, moço Deu filé demais Melhor do que eu esperava Só o boro Filé vizinho Não precisa ir lá na Lá eu passei só dois cintinhos aqui, só duas cordinhas Lá lá a mão aqui Só dar a linha na pipa agora É, pra mim sair aqui, sai pra lá ou pra cá? Pra lá, né? Vou voltar pra lá Fechou É meio que Meio que uma Uma favelinha aqui Aqui no Cumbica Acho que aqui é Cumbica, faz parte dos Cumbica, sei lá Se faz parte ou não Mas eu sei que eu tô Olha Nossa senhora, carregadinho uma hora dessa Vou ver o que o Marcos fala Meu irmão caminheiro tava carregando, ô homem Ai, tô saindo aqui de Guarulhos agora Carregadinho Carregadinho, filézinho Tá, filé, 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 vizinho Deve ir correndo tudo Vamos manobrar, né? Peraí Manobrar já bordo Bom dia pra nós Essa bosta Já vamos colocar de novo Olha aí, ó Coteando tudo A solta Fez uma carreira Tá lá, amor Olha lá Tá vendo? Ah, que desgraça Deixa eu ver Cadê? Aqui Vamos arrumar de novo Eu já erguei ele uma vez Eu erguei de novo Isso aí, ó Erguei de novo Aí, ó Cardano no lugar Caminhado, balanceado Falamento, ok Ai, ai, ai O que que o cara não faz Pra chegar até na entrega? Me diz Tá tão pertinho da entrega Falta Falta em 5 km, eu acho, só Pra chegar na entrega Tem que escape mais umas duas vezes Antes que eu vou até a entrega, eu vou Escapou uma vez, tá? Ela meia escapou, acho que desencaixou a cinta Ela cinta lá e escapou Aí eu catei ela Apertar aqui, ó Apertar aqui, ó Os parafisitos E acelerar Tudo pra atrasar Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 1º de abril Dia dos... Dia dos bobos Olha os bobos Ah! Ah! Os bobos apertando o parabuso de cardano, moço Vai! Acho que é só sentar e passar pretinho Ah! Eu vou virar caminhonzeiro Vem aí, né? Vira pra te ver Quero ver o que você fazia Numa situação dessa O geração do telinha Que existe aí na rodagem Só sabe Passar pretinho E lavar a roda Quero ver se ele ia saber Fazer uma caminharra Pra poder chegar na entrega Pra descarregar Agilizar o meu lado Agilizar o lado do patrão Pra levar o caminhão a arrumar Quero ver se a Se o geração do telinha Iu saber fazer isso Claro, eu também não sou ninguém, né? Eu também não sabia O cara aprende com a vida, né? O cara tem que ter força de vontade Se o cara não tiver pelo menos Força de vontade Eu podia estar lá Simplesmente lá dentro da gabina Eu avisei o patrão Avisei o Marçal, Marçal Quebrou o cardanho de novo Vamos ver se conseguiu Arrumar Tu tá em Maringá Aí Aí arrumei, ó Aí, ó Se fosse qualquer outro Só ia pular Ó, Março Quebrou o cardanho aqui Dá teus pulos Tô em Curitiba mesmo Dá teus pulos Que eu não vou me envolver Mas não Nós gosta de agilizar o lado Nós gosta de botar a mão na massa Se não for pra botar a mão na massa Pra fazer os bagulhos Aí, nem nem Tchau, obrigado Aí, ó Vamos encerrar as programações Aí é fila Meu Deus do céu, mano Eu não aguento Eu não aguento ver mais fila E ficar parado em fila Tu é louco, cara Temos ido lá pra casa Cardanzinho arrumadinho Tudo certinho Tudo nos conforme Sextou Agora é só Esperar pintar uma carrada Pra nós carregar Amanhã Se Deus quiser E E E Fizeram uma pergunta ali Se eu já pensei em parar de viajar Olha Esses dias Recente, o que? Uma, duas semanas atrás Eu tava bem desanimado Eu vi quando deu esse negócio aí Da Da polícia pegar todo mundo De caminhão baixo Coisarada Eu tava bem Mas bem desanimado Nossa Eu tava a ponto de abandonar E ir embora Só que Tipo Eu sou apaixonado por isso aqui Eu sei fazer outras coisas Gosto de trabalhar lá na roça Lá no Martim No Maracujá Onde eu trabalhava antes Gosto de trabalhar lá Nossa senhora Se um dia eu chegar a parar de trabalhar De viajar Eu vou voltar a trabalhar com o Martim Na roça Fazer carga de Maracujá Que é o serviço que eu gostava de fazer Antes de viajar Eu gostava de fazer aquilo Então Mas esse não é o momento Quase fui pra casa Quase parei de viajar Quase Mas o amor por isso aqui é maior Então Então não era assim Tá difícil pra trabalhar com o caminhão Tá ruim Não tá sobre nada com o caminhão Não tá Olha Quem tem caminhão Sabe Supongo que tá sendo O autônomo Sabe Supongo que tá sendo Porque Não sobra nada Antes já não sobrava Agora mesmo A moça que veio O Marcio Olha Eu não sei como é que ele tá aguentando Porque Olha É A sorte do Marcio Que tipo Ele tem bastante caminhão Ele gira bastante Mas o cara Tem um caminhãozinho Dependendo do caminhão Pra tudo Pra pagar a prestação Pra pagar a manutenção Pra botar a comida dentro de casa É É bem mais fácil O cara trabalhar de empregado Olha Não tá fácil Não tá fácil Tudo muito caro Vou ler Agora Eu nem vi Quanto é que tem A brincadeirinha do cardan aqui Mas isso aqui Não vai baixar de Não vai baixar de R$1500 Por aí R$1500 O cara tem que trabalhar A semana toda Pra fazer Essa base R$1500 É erro Tá Mas não Parar de viajar Não Não vai Não vai ser o momento Agora Vamos dar Enquanto eu ainda tiver Por amor Por isso aqui Vamos trabalhar Nisso aqui Já pouco Não comeu E tudo certo E deu o acidente Eee Masqueira Chegando em casa Olha Pra acabar Né Primeira Primeira E eu vou ter que entrar lá Então eu vou ficar aqui Ai Vamos pra casinha Amanhã Vamos descarregar Uma madeirinha Pra subir no domingo E tudo Show de bola Tudo certo Meu Deus Olha que tranqueira Tu tá ficando É louco Isso aí não é de Deus Essa tranqueira Tu é Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti